Só Inter e Flamengo tem possibilidade de título. O Atlético se despediu na última rodada e o São Paulo também. Olha o Bruno Henrique, trabalha atrás para o pé direito, tentou bater para o gol, segura firme Marcelo Lomba. Bora com o Patrick, tem o Moisés passando na ponta esquerda, o toque do Patrick, veio curtinho de pé direito. Moisés domina, pé esquerdo, levantamento, Danielson fechou para tocar ali, o hilo de Alberto ficou reclamando de um toque. Rafael Klaus está marcando, Rafael Klaus está marcando, pênalti para o Inter, pênalti para o Internacional. Edenilson vai ser autorizado pelo Rafael Klaus, 11 minutos, primeiro tempo, Edenilson autorizado para a cobrança, partiu Edenilson com fé no pé, gol! Nooo! Que tem o Isla aberto na ponta direita, marcado pelo Moisés, o Isla domina, adiantou para o Everton Ribeiro, o Patrick está em cima na marcação, devolveu no Isla, cruzamento, passou pelo Gabriel, sobrou no Bruno Henrique, protege, faz o giro, girou, bateu para o gol, explode cá, explode lá, jogadores reclamam de um toque. Encosta a Rascaeta na marcação, entregou para o Edenilson, Edenilson pé direito, Yuri Alberto pedindo de cabeça, bola sobe e vai pela linha de fundo. Bruno Henrique dominou, rolou a Rascaeta, tentou um passe para o Everton Ribeiro, para a Xedes corta, bora volta, Felipe Luiz, arrumou para o Bruno Henrique, ganhou do Rodinei, vai para o fundo, atrás da Rascaeta! O Everton trouxe pelo meio, pé esquerdo nela, levantou para o Henrique, subiu, a bola vai ficando a Rascaeta para trás, Bruno Henrique, errou a puxadinha, leva as mãos à cabeça. Aí o Diego toca no Everton Ribeiro, clareou para o Everton Ribeiro, pode tentar o chute, pé esquerdo, futebol na Globo, aqui a emoção. Tentou o drible em cima do Felipe Luiz, é a juventude contra a experiência, olha o Cago Vidal, passou, linda a bola, dominou o Rodinei, na trave! Aí a bola dominada com o Lucas Ribeiro, sai jogador na direita com o Rodinei, Felipe Luiz deu o bote, ficou sentido, hein? Pegou, pegou. Ficou sentindo o Felipe Luiz. Pegou, deu para perceber daqui, quando ele bota o pé no chão, acho que é o Rodinei que está na jogada com ele. Depois de revisar a jogada no vídeo, vou tomar a decisão, e a decisão é cartão vermelho para a Rodinei. Gabriel tocando para Bruno Henrique, a Rascaeta aberto na esquerda, Pedro infiltrado, a Rascaeta trouxe bem pelo meio, aí o Rascaeta, linda a bola para a Gabriel, bateu! GOOOOOOOL! Pedro tentou botar na frente de novo, brigou, ganhou o Pedro, arrumou para o Bruno Henrique, bateu para fora do gol, impressionante! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Tchau.